Domingo tem pé na estrada aqui na Band e vocês vão ver com a gente. Exposição de arte, arquitetura, o que isso tem a ver com a vida do caminhoneiro? Eu o conheci fazer miniatura, mas de repente ele começa a se revelar como cantor, como artista. Meio dia aqui na Band, convite feito. Vamos fazer raça, botar o pé na estrada? Bora! Tchau!